Fala gurizada, beleza? Meu nome é o Dilon Júnior, eu sou do canal Moto, Estrada e Rock'n'Roll E hoje eu vou mostrar pra vocês o consumo da minha Mirage 250 carburada, ano 2008 Com a carburação original, o carburador duplo Desde já eu quero pedir pra vocês, por favor, se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações, deixem um like no vídeo E façam comentário aí embaixo, qual é o consumo da moto de vocês Se tanto faz, se é uma Mirage, se é outra moto Pra nós ter uma base no quanto as nossas motocas estão gastando Comenta aí, ó, minha moto é tal moto E o consumo dela é tantos quilômetros por dentro Beleza? E eu tô vindo de um passeio agora E eu abasteci a última vez e andei A GoPro não vai pegar, mas tô vendo aqui, andei 172 quilômetros Eu vou passar no posto aqui, vou abastecer E vou fazer o cálculo pra nós ver qual foi o consumo dela Beleza? Opa, completa comum, faz favor E aí 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 Tá aí pessoal, foi 7 litros e 21 eu saí dali para liberar a bomba mas aqui vamos fazer o cálculo 173 quilômetros foi 7 litros e 21 de gasolina 173 dividido por 7.21 igual 23.99 carregado eu e a Josie os alforges até o talo 23 quase 24 quilômetros esse é o consumo da minha miragem beleza galera coloca aí embaixo qual é o consumo da motoque de vocês e se vocês acham que ela pode melhorar o consumo na minha opinião seria bom se melhorasse mas está bom assim não dá para reclamar porque é uma moto forte que anda carregada só eu e a Josie dá 180 quilos de gente beleza galera comenta aí para nós curte o vídeo e bom as estradas para nós valeu ah tem que ir lá nesse crente shhh e aí eu e aí Sous-titrage Société Radio-Canada